E eu não ia vir, eu não ia reaparecer agora, mesmo porque eu não tô 100%, minha cabeça não tá 100%, é por isso que eu tô te falando, eu falei, como que você vai falar agora se você ainda tá afetado, tá abalado, o que aconteceu? É cara, mas assim, eu fui meio que tirado, porque eu vou ser caçado amanhã, vou ser caçado amanhã, e isso, assim, vou ser caçado, então, tem grandes possibilidades, então, tem cara, então eu vou pra cima e vou falar a minha versão e vou cair atirando, se for pra cair eu vou cair atirando e vou te falar, meu. Se cortar na minha cabeça, vai nascer três lugares, isso eu tenho certeza absoluta, não adianta, a gente sabe que isso não é sobre o que eu falei, mas sim sobre quem eu sou. Tchau.